Olá alunos do primeiro ano, pegue sua pochila de ciências lá na página 134, vamos iniciar capítulo 4, o ar ao redor, muito bem, olha essa imagem que linda que aparece, olha só, a flor de dente de leão, observe com atenção o que faz as sementes da flor de dente de leão voarem, você já parou para pensar? Conseguimos enxergar o que está levando as sementes? Nós, olha só, se observarmos atentamente, aqui está tendo movimentação do ar, o vento, olha só, está levando as sementinhas de dente de leão, vamos lá na página 136 para início de conversa, observe as imagens de conversa com os colegas, no caso, você vai falar com a sua família, você vai observar que aparece uma imagem de bexiga vazia e uma imagem com bexiga cheia, olha só na alternativa A, qual é a diferença entre esses dois balões? Por que um está maior que o outro? Então, você pode perceber que um está vazio e o outro está cheio, está cheio com ar, muito bem, na alternativa B, como podemos ter a certeza da existência do ar, mesmo não o enxergando? Então, se você notar, você pode perceber, sentir, na alternativa C, desenhe ou cole imagens com outras situações que demonstrem a existência do ar, então você vai colocar aí imagens como brinquedos de língua de sogra, pneu de automóvel, colchão inflável, bola esportiva, entre outros, tá bom? Vamos lá na página 138, momento, siga em frente Como é o ar? Em uma aula de ciências, o professor perguntou aos alunos o que havia dentro dos três balões que lhes foram dados, então Antônio respondeu No meu balão não existe nada E Carla disse, o meu balão tem água José falou, dentro do meu balão há bolinhas de papel Agora, analise e responda Na alternativa A, um dos personagens errou a resposta Qual deles? Foi Antônio, Carla ou José? Então, quem errou na resposta foi o Antônio Porque ele recebeu o balão cheio Cheio de ar Muito bem Então, você vai responder a alternativa B, tá legal? Porque existe ar no balão de Antônio Não é possível observá-lo no balão Porque o ar é invisível Vamos para a questão 2 Observe os balões abaixo Escreva qual o formato de cada balão Tá? Então, olha só Qual é a forma do ar? Então, lembrando que o ar assume a forma do recipiente que o contém Então, você vai observar na sua pochila Que aparece um balãozinho em formato de cachorrinho Depois aparece outro em formato de balão E o outro balão em formato de coração Muito bem Vamos lá para a página 139 Aprendemos mais sobre a importância do ar O ar é composto por inúmeras substâncias diferentes Como gases e partículas de água Todos os gases são invisíveis O que enxergamos no vapor d'água São pequenas gotículas que sobem com o vapor Então, aí tem uma pesquisa que você poderá fazer Com a ajuda de um adulto da sua família, tá? Eu vou te dar algumas sugestões Para que você possa fazer a sua tabela, tá? Então, temos aí Gás e a importância Você pode colocar Gás hélio Importância Encher bexigas Gás oxigênio Fundamental para respirar Gás metano Mal cheiro de esgotos Gás carbônico Queima de combustíveis Lá na questão 2 Você vai inspirar fundo E segurar o ar por poucos segundos Agora soltar o ar E vai responder a questão Que processo é esse? Quais gases estão envolvidos nesse processo? Então, o processo é de ventilação, tá? Onde os gases envolvidos É o gás oxigênio e o gás carbônico Muito bem Na questão 3 Leia o texto abaixo O ar é muito importante para os seres vivos Mas também possibilita a entrada De elementos em nosso organismo Que podem causar doenças como gripe e alergias Muito bem Então, vamos pensar Atualmente nós temos que ter a prevenção Usando máscaras, né? Manter os ambientes limpos E também ter algumas medidas importantes Indicadas como abrir portas e janelas Para manter a boa circulação de ar Ok? Vamos lá na página 140 Vamos aprender mais sobre o vento Observe essa imagem que aparece do coqueiro, tá? O que está movendo o coqueiro? Por que suas folhas estão indo para a mesma direção? Então, vamos pensar, tá? A movimentação do ar e da força dos ventos Que está empurrando na direção para a qual está se movimentando Então, essas folhas se balançando, né? Está indo para a direção da movimentação do ar, tá? Complete as imagens com desenhos que representam o que se pede Então, tem as sementinhas que podem ser levadas para o vento Como nós aprendemos Lá no início da imagem, da pochila A flor, dente de leão Então, você vai fazer essas sementinhas, tá? Em movimento E na alternativa B Já sentiu o vento balançar seu cabelo? Então, desenhe o cabelo de uma menina sendo movido pelo vento Atenção para o cachecol Observe para qual direção o vento se move Então, você vai fazendo esse cabelo Na direção do movimento do vento que está indo ao cachecol, tá bom? Faça com atenção e bons estudos! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí